Olá, companheiras e companheiros. Neste ano de 2012, mais uma vez, o Partido dos Trabalhadores vai apresentar seu projeto de vida, democracia e participação nas cidades brasileiras. E nós queremos colher muitas vitórias no meio do nosso povo, com nosso próprio rosto, a nossa estrela, o nosso jeito de ser. Vocês que são candidatos e candidatas do PT têm uma grande tarefa, manter mobilizada a nossa militância, estar no meio da comunidade e, em especial, no que trata as questões de direitos humanos, trabalhar olhando a cidade como um mosaico de participação, um mosaico vivo da diversidade, onde cada cidadão e cidadã da sua cidade é parte dessa diversidade maravilhosa do que é ser brasileiro. As eleições têm, portanto, um caráter político e um caráter pedagógico. Há uma atenção total e o nosso programa, ele traz consigo histórias belíssimas do modo petista de governar e do modo de reconhecer como cada movimento social, cada estrutura, cada campo da sociedade se organiza e se apresenta diante da sociedade como um todo. Para a temática de direitos humanos, muitas questões estão na própria história nas nossas lutas como petistas. Por exemplo, afirmarmos os temas referentes a gênero, a dimensão das mulheres, mas afirmarmos também a diversidade no que trata as diferentes idades dos cidadãos da nossa cidade, as crianças e os adolescentes como cidadãos de direitos e os idosos também, numa nova realidade diante de um novo panorama etário no país, um panorama social diferenciado, onde os desafios destes dois momentos tão importantes da vida estão colocados para todos nós. No que trata as questões das crianças e adolescentes, eu tenho trabalhado muito na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República para o fortalecimento e uma significação de maior competência, qualidade e trabalho para os conselhos tutelares no Brasil. Os conselhos tutelares se encontram hoje em praticamente 98% dos municípios brasileiros. O nosso desafio, portanto, não é apenas a implantação de novos conselhos, mas a qualidade do atendimento das crianças e adolescentes que estão em situação de risco. Também, além do fortalecimento dos conselhos tutelares, que o governo federal apoia através de uma série de programas, desde programas que asseguram aos municípios a possibilidade de equipamentos, de retaguarda técnica, assim como a formação para os conselheiros, legislações para a forma de eleição mais adequada para conselhos com conselheiros e conselheiras qualificadas. Eu destaco a vocês a importância em toda a área social, mas especialmente da área da criança ou adolescente, que as políticas sociais estejam integradas. Assistência social, a escola, a saúde, com centros de referência, sejam os CRAS ou CRES, as unidades de saúde ou as escolas, que verifiquem a necessidade das crianças como um todo. Afinal, a criança que está na escola municipal, que vocês estarão trabalhando para que aprenda a geografia, a matemática, os conteúdos todos que a escola quer e deve disponibilizar com qualidade, também é a criança que muitas vezes sofre violência e que bate as portas do conselho tutelar diante de uma situação de trabalho infantil, de abandono, de exploração sexual, de negligência e tantas formas de violência. O governo federal tem uma série de programas, todos eles voltados a integrar as ações. Assim como a gente propõe que nos municípios as ações sejam integradas, no âmbito do governo federal, no governo da presidenta Dilma e já com o presidente Lula, as ações são integradas também. A criança e o adolescente é uma referência para a integração de políticas sociais, políticas educacionais, de saúde, a partir do pressuposto que, para atendermos a criança, o olhar primeiro é sobre a família e sobre a comunidade que deve estar apoiada em políticas como Bolsa Família para conseguirem, enfim, essas famílias apoiarem seus filhos e filhas. Na questão dos idosos, também nós temos esse desafio, a integração das políticas. Mas no plano dos idosos, os municípios praticamente não têm conselhos de direitos. Não há centros de referência. Criar esses centros de referência e pensar a vida do idoso, da idosa, em todas as suas dimensões é fundamental. Antes de tudo, uma vida ativa. O Ministério da Saúde, o Ministério do Desenvolvimento Social e o próprio Ministério do Esporte oferecem políticas aos municípios que, muitas vezes, os prefeitos estão deixando de lado para colocarem, desde equipamentos esportivos, equipamentos importantes para a recriação, lazer e esporte em praças, num caráter comunitário, seja os centros de convivência, políticas que todo o governo federal tem. E a área de direitos não pode ficar esquecida, porque muitos idosos são vítimas também de violências que devem ser superadas. Constituir nos CRES e políticas de direitos e conselhos de direitos dos idosos é fundamental para que não apenas as pessoas compareçam ao baile, à festa, enfim, mas elas estejam sendo percebidas como cidadãos que devem estar compartilhando seus conhecimentos, toda a vivência que tem sobre o mundo e sobre a própria cidade de vocês, com as novas gerações e com todos que estão aí, percebendo nos idosos pessoas úteis e importantes, fundamentais para a nossa comunidade. Uma palavra, eu devo dizer a vocês, pelo menos, sobre o plano que a Presidenta Dilma lançou sobre as pessoas com deficiência e direitos, o chamado viver sem limite. Viver sem limite é a marca que nós temos no governo federal, que queremos que todos os municípios brasileiros assumam, de que os limites não estão na pessoa com deficiência, estão no meio, onde não há acessibilidade, numa calçada que não tem acessibilidade, que não tem uma rampa, em prédios que só tem escadas e não tem rampas, ou muitas vezes em eventos realizados pelas prefeituras ou pelos governos em geral, que não tem uma linguagem acessível. A Libras, a língua brasileira é a tradução simultânea para diferentes linguagens que abarquem o conjunto das pessoas com deficiência no nosso país, que já chegam a 45 milhões de brasileiros, segundo o censo 2010, com deficiência no país. O viver sem limite é um plano de 15 ministérios. Vocês vejam o que eu estou falando na área de direitos humanos e falando sempre nos demais, porque direitos humanos perpassam todas as políticas, vai perpassar com vocês todas as secretarias de governo, vai estar na educação, vai estar na assistência social, mas é importante também que exista uma política de direitos humanos estruturada. Para as pessoas com deficiência nós temos recursos na ordem de 7 bilhões e meio de reais disponibilizados para as prefeituras, para os estados e para o próprio governo federal produzir políticas lá no município que apoiem a família. Durante muito tempo a pessoa com deficiência foi uma responsabilidade só da família ou de entidades da sociedade civil. Hoje nós temos uma política de educação inclusiva, de educação que respeita a diferença, que pode apoiar e que deve apoiar as escolas com as salas de recurso. O Ministério da Educação está implementando um programa no qual o município poderá ter ônibus escolar adaptado para buscar as crianças com deficiência do BPC na escola, que são aqueles mais pobres, extremamente pobres, que estão no BPC, no programa do benefício de prestação continuada para que eles sejam de casa levados até a escola, assim como para as unidades de saúde. E ainda que a gente tenha um foco central em salas de recurso para que todas as escolas do país possam receber as crianças com deficiência e elas possam conviver, nós também valorizamos as parcerias com as APAES e com todas as instituições que são importantes na nossa trajetória. Compor conselhos de políticas públicas sobre a pessoa com deficiência no seu município é fundamental também. E nós analisamos e chegamos à conclusão que poucos municípios, poucos municípios brasileiros têm uma política inclusiva, uma política de cidade acessível, que é o que a gente propõe como programa. Uma cidade 100% acessível que beneficia a pessoa com deficiência, mas vai beneficiar o idoso, a gestante e a todos nós em todos os momentos da vida. Olha, enfrentar a discriminação é essencial. Não tem governo petista que seja a favor da discriminação, da violência. Toda discriminação é uma forma de violência. Portanto, tratar com temas que possam parecer difíceis, mas que são fundamentais para a igualdade de direitos entre todos os cidadãos, a gente tem que enfrentar. A situação, por exemplo, da diversidade sexual. assegurar, diante da questão da diversidade sexual, que lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transgêneros, todas as pessoas, independentemente da diversidade sexual, serão respeitados e terão um contato, a possibilidade de contato direto com as demandas do município e com a prefeitura municipal é essencial para que lá na escola, na unidade de saúde, para quem está lá na ponta, o servidor público que vai estar atendendo as pessoas, não rotule, não carimbe. Se o prefeito tem uma postura, ele também vai educando, e a prefeita também, a sua cidade, as suas relações. Afinal de contas, a autoridade é quem dá, sobretudo, o exemplo. Portanto, nós atuamos sempre em direitos humanos contra todas as formas de discriminação. Foi assim com o presidente Lula, é assim com a presidenta Dilma e é assim com vocês, com todos nós. O nosso trabalho, ele é uma grande rede. O PT semeou em todo o país a possibilidade de uma nação que não apenas se desenvolve economicamente, mas que tem inclusão social. Essa mesma nação que se desenvolve na economia e no social, ela também quer se desenvolver com direitos humanos. Os princípios de direitos humanos são os princípios da igualdade, da diversidade, do respeito, do apoio e, fundamentalmente, da dignidade humana. É algo que nos liga a todos os seres humanos. Ocorre que, muitas vezes, alguns segmentos políticos, eles próprios discriminam. E o Brasil, contando com o PT, tem feito uma caminhada para ser um Brasil com mais justiça, mais determinado a ser um país com direitos humanos. Há ações que vocês vão descobrir no cotidiano da cidade de vocês. Estejam no meio da comunidade. Olhem, repito, a sua comunidade, a sua cidade, como mais rica pelas diferentes culturas e a diversidade humana que ela tem. É assim que nós nos sentimos no Brasil, um país tão bonito, principalmente pela sua, pela nossa gente. Eu me chamo Maria do Rosário, eu sou professora, sou petista, sou da direção nacional do PT, mas, especialmente, tenho a honra, neste período, de ser ministra da presidenta Dilma, na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que é a secretaria que trabalha com pessoas com deficiência, com idosos, com crianças e adolescentes, com LGBT, e enfrentando todas as formas de violência. Estamos juntos nessa caminhada, sucesso, vitória, para o nosso PT, para a nossa estrela. Um grande abraço.